O que? O que está havendo? Finir? Não, a não ser que você tenha vindo por Halfden. Seja lá quem você é, quero saber por que o trono de Anglia Oriental está vazio. Porque o homem que estaria nele ainda não se casou. Quando se casar, Anglia Oriental vai ter um rei. E pouco mais que isso. Que homem? Se quer saber, fulano, você interrompeu um lindo sonho. Eu estava velejando por Helheim, a deriva em um navio de fogo. Sonhar com a morte muitas vezes precede ela mesma. Quantos problemas isso tiraria das minhas costas? E o que você tem a tratar com um rei desse lugar, afinal? Daneses deste lugar atacaram meu clã. Quero saber por que e como fazer para que isso não se repita. Ah, deve ser o clã do Ru'ed. Matar um último homem que coloquei aqui é Teostano. Suspeito que vão fazer igual com o próximo monarca. Um danês que não mantém daneses na linha não é dos melhores regentes. Se eu soubesse como, já teria nos livrado deles. O clã de Ru'ed é uma praga para todos. Daneses e saxões. Você é o soldado mais lastimável que já vi neste país. Dê um chute na bunda do seu rei e lute! Ele precisa de mais do que um chute. Ele não tem nada do que precisa para vencer. Nem coragem. Nem exército. Nem carisma. Se ele quiser continuar vivo na próxima estação, vai precisar de apoio da família da nuiva. Que ele não tem. Eles detestam aquele verme. Quem é ele, o seu rei verme? Oswald de Elmenham. Era conselheiro do rei Edmund antes das invasões. E goste ou não, é o último nobre saxão com alguma influência. Por que não coroar um danês? E Al-Hofden deixou isso claro. Ele quer um rei saxão casado com uma danesa. Para demonstrar união. Mas Oswald não é o tipo de homem com quem você lutaria sorrindo. Ele é frouxo. E os colonos daneses não confiam nele. Onde ele está agora? Vou dar uma olhada nele e ver o que posso fazer. Ele estava aqui há pouco. Acabou de partir para Elmenham. Pedindo paz mais uma vez. Se sair pelos portões norte e seguir a estrada, talvez o alcance. Não toque naquele trono. Foi abençoado por um padre, assim como as flechas. Não toque naquele trono. Hum, que penas de flechas elegantes. São até dignas de um regicídio. Essas flechas são muito bonitas. Muito bonitas mesmo. Olha só. Ótimo. Ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hum, que penas de flechas elegantes. São até dignas de um regicídio. Como ousa tocar nessas flechas sagradas? Você profanou o local de um mártir. Por que você é tão fascinada por essas flechas? Quando o padre James abençoou o finado rei Edmund, ele benzeu aquele trono sagrado e tudo sobre ele. A bênção não deu certo. Isso depende da sua opinião sobre o rei Edmund. Será que eu já estudei essas flechas, mas nunca me atrevi a tocar nelas? Mas já que você já arrancou elas, que tal vender para mim? Eu posso vender, mas as flechas do rei Edmund podem estar misturadas com as minhas. Tenho olhos de arquivista. Posso separar as velhas e as novas. A história do reino será restaurada. Pode vender todas para mim. Essas flechas são as mesmas que perfuraram o bom santo Edmund. Preciso estudar essas relíquias sagradas. Obrigada. Tempo sombrio! Tempo sombrio! Você cuida das covelhas, do gato. E não se deixe de pedir pelos fatios que se encontram no vento. A Angri então ainda está sem rei. Mas até quando? Que ele vai nos defender nas próximas batalhas! A Angri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 desses porcos covardes. Oswald vai ficar aliviado em saber disso. Clã de Ruad, todos foram mortos. Que Deus receba suas almas. Preciso voltar para casa para outra tentativa infrutífera de impressionar a família da minha noiva. Demonstre mais convicção e talvez eles comecem a gostar de você. Sim, perdão, mas estou apalado. Se você se juntar a nós no jantar, talvez fiquem calmos. Pense a respeito. Minhas portas estão abertas. Seria um grande prazer. Diga-me quando e onde. Maravilha. Visite-nos em Elmenham quando der. Está pior do que o temia. Senhoras, senhores. Hoje é um dia de paz e fraternidade. Chamei-os aqui em Elmenham para agradecer e prestar minha generosidade. Veneer, nosso regente. Os convidados. Broldier e Brolder. E a minha futura esposa. Valdiers. Você pode comer nossa irmã porque Ralph lhe ordenou, mas não vai nos arrastar para sua cama, ouviu? Brolder, isso é... O último rei sacção que apoiamos. Não era tão sentimental e perdemos 750 homens. Protegemos seu traseiro asqueroso. Se agirem com grosseria, peço que se retirem. Essa é a minha casa e não vou ser insultado aqui. É por isso que veio. Para apoiar esse tank pede a poça de cabra e bolas de ovino. Desculpe, falou alguma coisa? Entendi o você, Marca de Lowe. Sim, eu vim proteger meu clã. Se isso significa ajudar seu rei a garantir o trono que seja. Seria mais seguro coronar o trono. Tem menos madeira do que esse aqui. Mais seguro para todos se você tivesse colhão contra o clã de Rued. Olhando para vocês dois, não enxergo nem uma bolinha. Cuidado pela sua língua. Marca de novo, senão vai acabar sem ela. Se ofende tanto com palavras, imagine o estrago do meu machado no seu ego flácido. Meu flácido o quê? Então, por favor, pára! O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Obrigado.